Fala Música, Fala Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime Capítulo 3. O que acontece se a gente simplesmente encontrar o Craftcorn e salvá-lo, velho? Será que praticamente ele vai estar com vida quando a gente encontrá-lo? Será que ele vai estar devorado? Não sei, hoje a gente vai encontrar o Craftcorn, vamos ver o que vai dar, vamos ver se ele está com vida e vamos tentar salvá-lo de uma vez por todas. Porque o jogo deu uma atualizadinha e praticamente teve muita coisa nova, vamos ver se o Craftcorn aparece ou não. Se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de turno geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posso ver todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não te carrega, se ele buga, entra que todo dia tem vídeo. Lembrando vocês, tem um monte de gente me seguindo lá no Instagram, está aparecendo aqui do lado, me segue lá, que é muito importante. Lá eu faço sorteio de camiseta, a gente conversa por lá, tem a conversa dos inscritos e praticamente também compartilho desenhos de vocês que vocês tanto gostam. Então segue lá, está aqui do ladinho, é muito importante. Ok, mens, vamos dar um repetir encontro. Agora praticamente eu consigo selecionar o local que eu quero começar a minha gameplay. E eu vou escolher aqui Perseguição da Delight, porque daqui a gente vai ter que passar por aqui para depois chegar na área do Dog Day, porque lá dentro de uma cela praticamente vai ter o Craftcorn para a gente salvar, velho. Caramba, estou até com um pouco de receio, mano. Porque quando a gente chegar lá, velho, eu quero muito que o Craftcorn esteja vivo, eu espero que ele esteja muito vivo. Se ele estiver totalmente cagado, machucado, mordido, vai ser tenso, velho. Mas eu acho que não, espero que não, pelo menos. Só bora. Aqui não tem nada, bora por aqui. Vou dar uma olhada aqui para ver se a professora está ali, também não. Eu estou com medo dos meus jumpscares, cara, porque, mano, a última vez que eu joguei isso daqui eu buguei o jogo. Eu não sei o que aconteceu, mano, porque a cada três segundos era um jumpscare. Ah, Delight. Calma aí, Delight! Ok. Ok. Espera, estou te reconhecendo. Sim, eu me lembro. Caramba, velho. Você me lembrava aqui. Não, senhora, eu não trabalhava, não. É meu irmão gêmeo, eu acho, senhora. Eu era outro cara que trabalhava aqui. Eu nunca trabalhei aqui, não. Ah. Barbie disse que você está procurando os seus colegas. Catnab não iria gostar de ver você aqui. Nem eu ia gostar de ver ele aqui. Porque ele passe bem longe, velho. Junto com o Hope Scott. Para quem entendeu a referência, entendeu, velho. Passe bem longe com o Hope Scott, velho. Por favor, cara. Ninguém quer ver o Hope Scott falando, para que é T-Nap não, velho. Eu cansei desse meme. O meme, mano, que meme estranho, velho. Que meme esquisito. É o meme que não sai da cabeça de ninguém, velho. The Light? Hello? Poxa, eu nunca tinha visto isso daqui, velho. Ah, são luvas de limpeza. Ok. Ok. Por enquanto, nada novo por aqui também. Eu estou rodando aqui na... Oxi. Sei lá, estava brilhando atrás do cartaz. Eu pensei que tinha alguma coisa importante, velho. Trancado também, ok. Tem uma fitola aqui. Uma fita, tipo aquelas fitas de... De... Fita... De fita. Eu esqueci o nome. Aquelas fitas de filme antigo, velho. Que você fica rodando na máquina. Aqui também não tem nada. Hello? The Light? Venha conversar comigo, senhora. Eu sei que eu sou um péssimo aluno. Já fui... Oxi, eu estou de sangue. Caramba, velho. Cagaram no chão aqui, mano. De tanto sangue, mano. Mano, eu sei que eu sou um péssimo aluno. Voltando ao assunto. Eu sou um péssimo aluno. Já fiquei de recuperação. E eu não mereço estar aqui nessa escola, cara. Eu sei que o Catnap não gostaria de ver eu aqui. Mas... Estamos aqui. Estamos aqui. Eu quero liberar The Light, pelo menos, para a gente ver como vai ser a perseguição, velho. Pelo menos isso. Porque eu acho que mudou alguma coisa na perseguição dela. Calma, cadê ela? Pra cá. Ok, eu vou desbloquear. Olha o tanto de sangue, mano. Não tinha tanto sangue assim na parede, velho. Olá, alunos. Encontrem minhas irmãs e eu para aprender fatos sobre assuntos variados. Aperte meu botão para aprender alguns fatos sobre a natureza. Ah, senhora. Eu não quero falar com você, não. Mas você comeu suas próprias irmãs, cara. Você comeu suas próprias irmãs. Quero distância de você. Olha a merda. Tchau. Só vou correr, velho. Ela está vindo. Eu só vou correr. Eu nem vou olhar para trás, mens. Por que eu estou olhando para trás? Essa é a pergunta. Por que eu estou olhando para trás? Oxi, tem alguma coisa aqui. Alô. Alô. Delight. Caramba, bora. Ai. Por que ela está ruiva? Mano, mudou o cabelo da Delight, velho. O cabelo dela mudou, mano. Oh. Oh. Eu estou entrando... Nossa, é isso daqui? Meu Deus, cara. Dá para ver a garganta da bichinha, cara. Olha isso, mano. Eu estou entrando dentro do cérebro dela. Nossa senhora, Delight. Delight. Sério, senhora. Sério, senhora. A sua amígdala é maior. O seu sininho aqui. Eu esqueci o nome disso daqui. É sininho. Eu vou falar sininho, porque quando a gente crença é sininho. O seu sininho é maior que a sua boca, senhora. Que isso, mano. Caramba, velho. Coitada, mano. Pintou o cabelo de ruivo e simplesmente morreu. É, Delight. Você merece, cara. Porque eu tenho trauma de você. Eu acho que o seu personagem é o mais estranho trauma. Ok. Bora. Ah, não, mano. Eu me recuso a ficar olhando para essa placa, velho. Entendedores entenderão. Ai, meu Deus. Eu não vou ficar perto. Eu vou sair fora. Eu não quero falar com você, cara. Com você eu não quero conversa. Depois do que você fez. Depois do que você fez, Rope Scott. Com esse para-cat-nap. Mano, eu não quero nem conversa, cara. Eu quero passar longe o máximo que eu conseguir. Porque eu estou traumatizado com esse meme. Traumatizado. Vamos. Caramba, velho. Eu estou lembrando do meme, velho. Eu não consigo, mano. Eu não consigo, cara. Ai, meu Deus, velho. Não, mano. É muita malícia para a minha cabeça, cara. Eu não consigo parar de pensar no meme. What the fuck? Vamos. Cat-nap, cat-nap. Cat-nap, flores. Cat-nap, flores. Nada de parar. Ai! Mas eu não quero, velho. Eu não quero imaginar, velho. Eu não quero imaginar esse meme, velho. Ai, que coisa esquisita. Vamos. Caramba, será que mudou alguma coisa aqui? Acho que não, né? Bora. Vamos lá, mains. Speed run. Partiu. Subir aqui. Quando simplesmente eu tocar ali em cima, começa o speed run e vocês começam a contar. Em 3, 2, 1, vai. Foi. 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 Não parem de contar, não, velho. Foi. Calma, calma, calma. A gente vai conseguir, velho. Eu acho que vai ser o speed run mais rápido que a gente já fez. Bora. Foi. Parem de contar, velho. Comenta aí quantos segundos foi esse speed run. Porque eu acho que foi o mais rápido que a gente já fez aqui no canal, velho. Comenta aí. Ok, estamos chegando, velho. Estamos... Oxe. Bora. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Bora. Bora, bora, bora. Estamos chegando perto da cela do Dog Day. Espero, espero que o Craftcorn esteja lá. Espero conseguir salvar o Craftcorn. Tá diferente aqui, né, velho? Caramba, tem um rio aqui embaixo, velho. Tá, tipo, bem mais claro do que o normal, tá ligado? Acho que eles clarearam bem o jogo. Isso é massa. Bora. Preyhouse. Só bora. Estamos chegando, senhor Craftcorn. Estamos chegando, senhor Craftcorn. Chegamos. Ok, agora é só a gente passar tudo aqui e depois simplesmente chegar até o Craftcorn. É, eu acho que o bom é não morrer, né? Vai pra lá. Vamos. Essa parte me dá receio, velho. Eu fico muito agoniado de passar essa parte, velho. Vai embora! Caramba. Sobe correndo, velho. Nem pensa. É aqui em cima? Não lembro. É. Mano, vão embora, senhores. Vão embora, senhores. Eu tô indo certo, velho. Não. Meus, vai dar merda. Será que é aqui? Nossa, parecia que o jogo tava de ponta cabeça, velho. Que estranho. Parecia que o jogo tava de ponta cabeça. Nossa, que susto. Parecia que o jogo tava de ponta cabeça, mano. Acho que é pra cá, né? Estamos chegando. Pelo menos eu acho. Chegamos. O que é que é melhor a gente hackear? Fica longe. Abre isso, pelo amor de Deus. Passamos. Caramba, velho. Será que a gente vai encontrar o Craftcorn, velho? Mano, eu tô muito ansioso pra isso, cara. Sem te encontrar o Craftcorn. E conseguir salvá-lo, velho. E correr pro elevador. Mano, olha o tanto de sangue que tá aqui, velho. Isso não tinha antes, mano. Isso é da nova atualização, eu acho. Olha isso. Que isso, velho. Não tinha esse tanto de sangue aqui, man. What the fuck? Olha isso. Caramba, mano. Eu vou ter que entrar aqui embaixo. Queimando muito sangue, velho. Sala do Catnap. Aqui não abre. Muitas velas. Muitas almofaditas. Muitos catb mortas. Vamos lá, Craftcorn aparece, velho. Uou! Uou! Mano, olha o Craftcorn, mês! O que é isso, velho? Passa, senhor. Passa! Que isso, velho? Olha o Craftcorn, mano. Por que ele não tá conseguindo passar? Vamos, Craftcorn. Olha isso, mano. Ele tá todo mordido, velho. Mano, ele tá todo arregaçado e mordido, cara. Olha isso! Que isso, mano. A gente tem que levar ele até o final, velho. Por que ele não tá conseguindo passar? Nós tentamos lutar com ele, mas o controle do protótipo... Não sei, mano. Mano, olha isso, cara. Ele tá praticamente todo mordido, cara. É como se o Catnap estivesse devorando ele aos poucos, tá ligado? Caramba, velho. Será que ele segue a gente depois? Eu vou vazar. Eu vou vazar, porque eu acho que depois ele segue a gente, mano. Depois ele segue a gente, certeza. Só bora, velho. É melhor do que ficar esperando o Dog Day comer nós, velho. Então, partiu fugir. Pera, eu acho que ele tá perseguindo a gente. Só que não tá aqui, né? Ele tá pra lá. Oxi! Mano. Atualizar, óbvio. Olha o tanto de Smiley Quisters aparecendo do nada. Nossa Senhora, ele brotou do nada, velho. Mano, ele brotou do nada, mens. Caramba, mano. Quase fui pro saco, mas tudo bem. Que isso, cara? Ok. Descobrimos que tem muito mais sangue no jogo. O Craft Corn está vivo, totalmente mordido e machucado. É como se ele estivesse vivo, né? Então, se o Craft Corn estivesse vivo, ele estaria daquela forma. Caramba, que bizarro, velho. Será que a gente consegue levar ele pro final agora? Bora reservar aqui e chegar no final pra ver se ele aparece. Ok, estamos aqui. O Craft Corn já está aqui dentro. Partiu entrar aqui agora e partiu fugir com ele, velho. Salvamos o Craft Corn. Todo ferrado? Sim! Mas salvamos ele. Então, se o Craft Corn estivesse vivo dentro de Pal Playtime 3, ele estaria assim, velho. Totalmente arregaçado e morto. Praticamente já virou um zumbi, né? Se for ver, né? Bye-bye, Kizzy! Que da hora, mano. Que da hora. E salvamos o Craft Corn. Muito bom. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente salvando o Craft Corn e vendo como ele seria se ele estivesse vivo em Pal Playtime 3. É isso. Comenta o que acharam do vídeo, comenta o que acharam do jogo. Se é novo por aqui, se inscreve. Deixa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e foi. E aí E aí E aí E aí E aí